Amores, chegamos aqui na Casas Bahia, vim mostrar pra vocês preços pré Black Friday e vamos conferir o fogão 4 bocas Brastemp 1499 E olha isso, e se gosta desse tipo de conteúdo já deixa seu like, inscreva-se no canal Aqui ó, 1499, fogão continental, mesa de vidro, tem a chapa rápida Esse outro fogão de 4 bocas Consul, 1699 Mesa de vidro temperado No outro vídeo da Casas Bahia vocês pediram pra mim trazer fogão E aí vim trazer 1599, fogão 5 bocas Consul Vou mostrar pra vocês vários setores, móveis, fique ligadinho Fogão Daco, 1699, mesa de vidro E deixa aí nos comentários qual móvel ou eletrodoméstico você quer ver no outro vídeo Esse outro fogão de 1599, 5 bocas Consul E olha gente, eu vou mostrar pra vocês agora armário, mesa Esta mesa Mesa com 6 cadeiras Carmen Em MDF e MDP 1299 E você que acompanha o canal sabe que todos os dias compartilho pesquisa de preços Sua sugestão que é deixada nos comentários E para você não perder nenhuma, inscreva-se e aperta o sininho das notificações E deixa seu like para ser recomendado no próximo Esse armário 1599 Cozinha Rubi E olha só gente, que gracinha essa cozinha Vou mostrar pra vocês aqui Nicho, suporte para utensílios E olha isso Aqui também pessoal, tem essa geladeira Vou mostrar aqui pra vocês 2.799 Refrigerador Brastemp Frost Free 375 litros Tem uma gaveta ampla E aí está Olha gente, essa outra mesa Muito bonita 3.399 8 cadeiras Esse armário é a cozinha de 4 peças Royale 1.999 E olha gente, que bonita É uma cor diferente Tem muitas utilidades domésticas Ofertas Pre-Black Friday Com preços incríveis Esse refrigerador 2.899 E olha gente, poltrona de 1.799 Reclinável E esse conjunto de sofá 2.999 Esse, olha gente Uma cor bem diferente Ele é o conjunto Estofado Montreal Mesa de centro R$ 229 Poltrona R$ 649 E madeira Pés fixos Aqui é o outro conjunto De sofá Esse conjunto de sofá 1.899 Sofá Lisboa 3 e 2 lugares E vamos ver as panelas 3.99 Essas da Mondial E esse outro modelo De arroz 129 Fritadeira Fritadeira Monja 499 3.5 litros Extrator de fruta 179 Espremedor 69,90 E olha gente Chaleiras de 129 Reais da Mondial E esse da Oster 199,90 E aqui são as batedeiras Planetária Filco 519,90 499,00 E da Oster 499,00 Omeleteira Do 159,90 Uma da sugestão Deixada nos comentários Meu muito obrigado Aos inscritos E a todos Que participam Deixando a sua sugestão Churrasqueira 129,00 Aspirador 389 Pó e água Esse é da Filco Gente 389,00 Cozinha Preços Pre-Black Friday E olha isso Meus amores Essa é a diamante 999,00 11 portas E 9 Prateleiras E olha Armário Duas portas E uma gaveta 329,00 Ele é em multiuso Forno elétrico 499,00 Micro-ondas Panasonic 699,00 Olha quantas variedades Já com preços Pre-Black Friday Estamos aí na pesquisa Venha acompanhar Deixa uma chuva de like Inscreva-se no canal Para não perder os próximos Essa mesa 899,00 Com 4 cadeiras E olha só pessoal 229,00 Mesa de centro Vogue E eu quero mostrar para vocês Esse hack De 499,00 Para TVs De até 60 polegadas Estrutura em MDF Conjunto de sofá 1499,00 E olha isso Meus amores Mesa Com 4 cadeiras 949,00 E olha isso 1199,00 Cama box Casal Uma das sugestões Que é sempre deixada Aqui nos comentários E olha a cômoda Pessoal Cômoda 399,00 Com 4 gavetas E uma sapateira E olha isso Gente Eu achei uma gracinha Vejam só É um hack Em MDP 349 Aqui é guarda-roupa Guarda-roupa Havana Bartira 1599 Guarda-roupa Napoli 1199 Guarda-roupa Esse sofá De 1499 Retrátil Irreclinável Suede Veludo Esse armário De 999 Bartira Tem muitos preços Já Pré Black Friday E aqui é a panela De 139 De pressão Negro Arrochê Do 229,90 Clipso Panelux 44,90 E essa 249,90 Arrochê Do Clipso Jogo de panelas 239,90 Tramontina Paris Jogo de facas 9 peças 59,90 E olha gente 20,90 39,90 E aí tem utilidades domésticas Cafeteiras 149,90 Da Filco 269,00 Monjão Essas outras De 89,90 E aí tem vários preços Ventilador de mesa 219,00 E é isso meus amores Que pude mostrar pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Deixa seu gostei Aí eu vou entender Mais um YouTube Que você gostou E trago mais Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau